Música E o resultado dessa melódia foi que a turma tocou assim Todo domingo havia planta no coreto do jardim E já de longe a gente ouvia a turma do Serafim Porém um dia entrou o gato na turma do Serafim E o resultado dessa melódia foi que a turma tocou assim E o resultado dessa melódia foi que a turma tocou assim Obrigada, as salas estão aí Professora, licença, eu queria parabenizar os professores e falar para os alunos do Novo Mundo E aí está a resposta da educação Para tirar a imagem de que no Novo Mundo só tem bandido Para tirar a imagem de que no Novo Mundo só tem pilantragem Aí eu quero parabenizar vocês pelo trabalho de vocês E quero dar uma salva de palmas para todos os professores As salas continuam abertas, a gente tem a exposição Agradeço a presença e a gente tem a convidência Obrigada, senhor Obrigada, senhor Obrigada, senhor